Há muito tempo, no belo reino de Hairu, entre florestas e montanhas. Lendas falam de uma força dourada, onipotente, que residia numa terra oculta. Muitas pessoas agressivamente procuravam esta terra. Mas ninguém nunca voltou. Uma força maligna começou a fluir dela. O rei ordenou a sete homens sábios selar a entrada desta terra. Este selo deveria permanecer eternamente. Mas, acabou tudo sendo esquecido pelo tempo e virou lenda. Um misterioso mago conhecido como Aganin veio a Hairu abrir o selo. Ele eliminou o bondoso rei. Com sua magia, ele começou a eliminar os descendentes dos sábios. E o destino da princesa Zelda estava no fim. The Legend of Zelda A Link to the Past E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais um Let's Play. O jogo da vez é The Legend of Zelda. A Link to the Past. É galera, um jogo do Super Nintendo aqui de 1991. Um clássico. Todo mundo conhece, né? Vocês tudo conhecem. E a gente vai trazer para o canal mais essa série maravilhosa. A segunda série de Zelda aqui no canal. Sendo que eu já fiz Ocarina of Time, né? Bom, temos aqui então no Player Select. Estou com uma versão traduzida. Vocês viram aí a história, né? O prequel da história, o prólogo. Então estou com a versão traduzida. E temos aqui os nossos saves, né? Um, dois e três. Podemos escolher qualquer um deles. Vamos escolher um aqui. Aqui nós vamos escolher o nome do personagem. Que eu não vou mudar. Vou colocar Link. O nome da Link. Cadê? Cadê? Pode ser. Cadê o I aqui? Ué? H, I. Não tem o I. Estou nem aí também agora. Que isso, querido? Vai ser Link com o E maiúsculo. Ha, beleza. Então, galera. Vamos para mais esse game. Espero que vocês curtam. E bora. Ajudem, por favor. Estou presa no calabouço do castelo. Meu nome é Zelda. O mago, Aganin, fez algo para as garotas sumirem. Unicamente permaneço. Aganin domina o castelo e está tentando tirar o selo colocado pelos sete sábios. Estou no calabouço do castelo. Salve-me. Link. Eu preciso sair. Voltarei pela manhã. Não saia de casa. Beleza. Claro que eu não vou sair. Claro que eu não vou sair, cara. Espera aí. Deixa eu sair. Odeio vasos, porra. Odeio porra de vasos. É isso, galera. Então começamos aqui com a Zelda pedindo ajuda para o Link. Lembrando que a história, seguindo uma sequência assim, ela segue a sequência de Ocarina of Time. Em uma das linhas do tempo que o Ganon vence o Link. O Link é derrotado. Então a Link to the Past é a sequência dessa linha do tempo. Beleza. Você achou a lâmpada. Agora você pode enxergar no escuro. Ui. Ui. Então o Aganin chegou aí pegando os descendentes dos sábios, né? Destruindo todos. E ele pega a Zelda e aprisiona. Nós vamos atrás com a nossa querida Zelda, né? Vou pegar os matos aqui. Bom, deixa eu falar os comandos para vocês. O de pé de você movimenta o Link. O botão lá. Socorro. Estou naquela bolsa do castelo. Eu sei. Eu sei. Eu sei que existe uma passagem secreta pelo jardim do castelo. Tá bom, filha. Calma. A gente movimenta então o Link com o Odipad. O botão A. Perto das plantinhas ele pega as plantas e joga nos guardas. Toma aí seu vacilão. Toma. Toma. O que faz aqui, garoto? Você poderá vir a crescer. Ao crescer. Vai embora. Beleza. E de resto, nada, né? O Start, beleza. Desce aqui os nossos itens, né? Nós teremos muitos itens para pegar. Temos ali a lâmpada que nós estamos usando. Os pendantes. Nós iremos coletar. Os equipamentos do Link. O Life e tudo. E aqui embaixo. Não sei o que é. Com o X a gente vê o mapa. Meio em 3D assim. Na época era legal isso aqui. Apertando de novo a gente tem uma visão geral. Sua força mágica não é suficiente para usar esse item no momento. Beleza. Então o Y a gente usa a magia. Quando a gente tiver magia, né? E ali em cima estão. Nossas rupias. Seria a moeda do jogo. A bomba. Flecha. E o Life. Nossos corações. No canto esquerdo ali é o tanto de magia. A gente não tem nada. Como já foi dito aqui. E ali no quadradinho é a magia que a gente está usando, né? Ou o artefato que usa a magia do Link. Então vamos tentar ir atrás. Da Princesa Zelda. Eu darei 50 rupias a quem achar os descendentes do rei. Do homem sábio. O rei. Claro que dará. Tá bom, cara. Eu só estou pegando uns matos aqui, mano. Deixa eu pegar os matos. Eu já vou salvar o sim. Aí, ó. Tem coisas no mato, mano. Mato é o que... Mato que é o bom. Não. Ué. E nos jogos de Zelda vocês sabem que tem muitas coisas para coletar, né? Então a gente vai tentar os 100% aqui, galera. Mas... Oh! Oh! F! F! Eu quero! F! Eu não tenho... Fuck! Deixa eu ir embora, vai. Ele tem que ter uma redinha para pegar. Deixa eu passar aí. Ei, ei. Você não pode entrar no castelo. Volte para casa. Então a gente vai tentar os coletáveis aí, galera. Só quero saber se mato dá respawn, mano. Aquela fadinha lá eu queria. Tá bom, Zelda. Tá bom. Vou apertar o Start aqui e você parar de falar besteira. E esse jogo, galera, foi na época, para nós brasileiros, né, no caso, que a molecada não entendia inglês, né? Então na época isso aqui era um dos jogos mais difíceis de ser zerado. Porque você dependia muito de diálogos para saber o que está acontecendo. Então a gente não sabia muito inglês. Então a gente se ferrou muito, né? Ai... Era tapizeira. Ué? Link, você não deveria se envolver. Eu disse para não sair. Pegue minha espada, meu escudo e ouça. Você pode forçar sua espada. Para isso, você deve segurar o botão B e depois soltá-la. Link, salve a princesa. Zelda. N.A. Tio. Então, beleza. Agora temos aqui a espada, então, com o botão B. Nós seguramos. Quando acender ali o foguinho, a gente solta um especialzinho aqui. Com... A nossa espada. É, tio. F. F. Para você. Beleza. Chegou. Não me viu. Nem me viu. Nem... Nem tomou conhecimento. Fala dele. Ae. 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 Os frasquinhos aumentam ali o nosso... A nossa magia. Podemos usar agora. Para acender as coisas aqui com... Lampiona. Ae. Ae. Aqui ó, se você segurar o botão B Em linha reta o link vai Só destruindo Fazendo seu trabalho de jardineiro Capinando, sabe? Deixa nos comentários se vocês fazem isso também, galera Ai meu Deus Errou Eu não consigo deixar mato pra trás, cara É um vício É de vício De vício Errou Vocês nem me viram, cara Vocês são muito ruins Ué Chega Ah, deu respawnzinho, querido Cheguei Mano, eles não tão nem agredindo Meu Deus O cara nem quis me bater E bateu, tá ligado Vamos ver o que tem aqui Beleza Meu Deus F F F F Uf Olha o outro ali, é sedento Tá sedento aí, queridão Tá sedento aí, fi? Ah Deixa eu ir por Por lá onde eu tava indo Eu sei que aqui a gente já vai achar o bumerangue, né Preciso lembrar onde é Preciso lembrar onde é F Tomou 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 Ah, esse é azul Opa Mapeira Você achou o mapa Use Beleza X X Tá aí Quando a gente pega o mapa A gente pode ver Os lugares, né Os B1, B2, B3 1F, 2F E assim vai Ah 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 Querido Toma Toma! Vazada na mente! Tomou! Tomou! Hummm... Ah, esqueço que é 3! Aeee! É isso aqui! Você achou o bumerangue? Tá! Então a gente vem no start, escolhe o bumerangue Ou qualquer coisa que você quiser E... Suavidade! Aí a gente pode tocar ele pra todos os lados, ó! Tch! Olha lá! Você tá aqui, você lança em diagonal também, ó! Olha aí, olha! Fala dele! É isso! O bumerangue do Link, ele paralisa os inimigos, né? Tchããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Vou levar Ah, cuzão Peraí, peraí, peraí Paralisa e toma Paralisa e toma Paralisa e toma Yes Você achou a chave grande A chave mestre Mestre Ela pode abrir Obrigado, Link Eu me senti Obrigado, Link Eu senti que estavas perto Link Escuta cuidadosamente O mago controla os soldados do castelo Por mágica Eu temo O pior para meu pai O mago tem forças malignas Fortes e poderosas Você entendeu Sim Certo Vamos sair daqui Eu sei um caminho secreto Mas antes temos que ir Ao primeiro andar Vamos lá Vamos Deixa eu abrir isso aqui só E pegar um dinheiro aí, né Porque vai que A gente vai para um lugar mais Reservado Ai, 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 ai Link Vamos lá Vamos lá Minha querida Zelda Zeldinha Minha querida Zelda Só vai o que sabe Vai o que sabe Os labirintos desse jogo é foda, mano Acho que eu fui para o lugar certo Alô Só para não perder o costume, né Rapaz E aí, querido E aí Não era para você atacar Olá Me dá um coração aí Dá um coração aí Dá um coração aí, mano Dá um coração aí É isso aí, mano Mais coração Quero coração Só que por aqui dá Aí eu saio aqui fora, né Ué O que será que acontece Difícil ele me ver, tá ligado Depois que a Ganin tomou posse Todos começaram A agir estranhamente Nós fomos afetados Por mágica Beleza Então ele se livrou, né Porque senão ele ia pegar eu, né Eu acredito Deixa eu descer aqui mesmo Tá com foda-se aqui, ó Aí Toma Dá um coração Isso, meu querido Esse é o cara Hum Há uma passagem secreta Na sala do trono Que leva ao santuário O homem velho Nos ajudará Vamos lá, vamos lá, vamos lá Partiu F Tomou Tomou Aí Tomou 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 Tomou, queridão Respeito, Link Essa prateleira Ih, rato E ratonildos Acendei Toma, rato Tem mais rato aí? Claro que tem Vem aqui, rato Vem Toma 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 Cobra Cobra Toma 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 E toma 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 Ah, nem vou acender Vem, Fia Nossa, mano Quase que ela me acertou De lado Ah, não Zubat Dá pra acender com o negócio? Não Beleza, Zubat Beleza Beleza, Zubat Toma Cobrinha Sem vergonha Mano, incrível, cara Zubat Bate Tata 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 É Estamos indo certo aqui, minha querida Depois de passar por essas colunas Estaremos perto do santuário Cuidado Aqui, ó Os ratos não vêm na água Então aqui dá pra gente Só Só dali Só dali no rato Só dali O que é isso? Hopes, hopes Que delícia Vai descer, né? Desgraçado Desgraçado Toma Toma Não vai passar Chato pra caceta, hein Aê F Dá coração Zubat Seja bonzinho Beleza Seja bonzinho É Se tivesse uma bomba aí Dá pra estourar a parede ali, ó Mas não, acaba Ai, ai, ai Acaba nunca, pô Coração, gente Coração, gente Coração, gente Coração Coração Não dá, né? O santuário está atrás dessa porta Puxa a alavanca Vou matar-se errado Antes Você tem que puxar a alavanca Para abrir a porta Puxa com o botão A Ué Beleza Nossa Aí Pelo menos Cobra Da coração Olha aí Olha aí Fala da cobra Não tomei dano, hein Só queria lembrar o que aconteceu Princesa Zelda Você está bem? Este é o Link? Sim Ele é o Link Que me ajudou a sair do calabouço Quando estive presa O mago Disse Quando eu terminar com você Os homens sábios Abrirão o selo para mim Link Você não pode deixar a terra de Hyrule Se o mago tirar o selo colocado pelos sete sábios Jogará um mal sobre nós Antes que isso aconteça Elimine o mago Antes que ele destrua Hyrule Você consegue Eu sinto um mal poderoso Como se o mago estivesse ficando mais forte A única arma eficaz para derrotar o mago É a lendária Espada Mestre O ancião da aldeia É descendente De um dos sete homens sábios Talvez ele possa lhe contar mais Eu marquei sua casa no mapa Eu estou Certo De que os soldados do castelo Estarão atrás de você agora Eu esconderei a princesa aqui Não se preocupe Procure um ancião Você entendeu? Sim Eu achando que era o Zé O que ela estava falando Mas eu entendi Beleza Você achou um respiante do coração Aumentou o nível Ah, nice Vamos ver onde você marcou aqui Ah não Eu estou aqui dentro ainda Então é a Master Sword Vamos ver Visão geral Beleza Aqui no canto Ali É ali que iremos Essa música é lendária demais F Toma Toma Calma Errou Errou lindamente Aldeia, cacarico Aldeia Antes de ir para a aldeia Deixa eu ver o negócio aqui Meu Deus do C F Sai Meu Deus do C Acho que não é aqui não Não, não é aqui Eu ainda não posso Com esses bichos Sai de mim Ah, é aqui Era isso que eu estava procurando Meu querido Sai 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 Oh, a espada mestre Não Não parece com ela Então toma Então Seria muito fácil Tem um coração Tem um coração por aqui Mano Ai Não só um coração Olha aqui Yes, baby Esse cogumelo parece doce Mas cheira podre Você pode dar ele a alguém Selecione o Beleza Se fosse doce não dava Agora que é podre Foda-se Né Ele é podre Dá para alguém Errou Meu querido Não Você errou Nem foda-me Nem foda-me Legal Com o negócio da respawn Ah, era aqui que eu queria Ah, sim Pedaço de coração Tandão Ei, criança Isso é uma passagem secreta De uma gangue De ladrões Não entre sem permissão A propósito Eu escutei isso De um homem no deserto Beleza Ufa Achei que ele ia me Fazer alguma coisa Sai, mano Só quero sair Toma 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 Delícia Ó Aí, ó Fala dele Fala dele Você tá fazendo No mato Marisquinho O resto Meu, tem até bomba No meio do mato Galinha Que delícia Vila Cacareca Aí, chegamos Procura-se O criminoso Que raptou a Zelda Chame um soldado Se vê-lo Não precisa chamar soldado Nenhum Cai aí Porque eu Enfio a espada Na bunda dele Oh, fala delas Delícia Delícia Muito bom 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 Calma aí Tem coração Aqui dentro Ah, olha aí Me enganando Aqui, ó Não Nossa, eu usei tudo Ainda F Aê Pegou Um pedaço Do coração Usei tudo Minhas 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 Economias Aqui De bomba Deixa eu lembrar Deixa eu lembrar Então, né Mas acabou Minhas Porra Do meus Ei Você é Link O homem Procurado Soldados Venham rápido Não Não Meu Deus Não sou eu Cara F Se esconde Ajuda Me dá Isso Aqui Obrigado Viu Lixo Ah Eu sou o cara Capitão Princesa Cacete Agora Beleza Eu ia falar Que a espada Na puta Não Oi Link Essa casa Era utilizada Por ladrões O nome do líder Deles Era Ah, sim Era Cortina E ele Odiava Luzes Brilhantes O nome do cara Era Cortina Ah, é Eu sou procurado Né, galera Esqueci Nesse jogo Eu sou vilão Porque os O líder Lá O H Ganou todo mundo Então, toma Então, toma Então, toma Toma E, toma Muito Boa Gat Ai, ai Não quero voltar aqui Deixa eu lembrar Essa porra Vem Deixa eu ver se vai dar Respawn Ah, não vai dar Respawn assim, né Talvez Dei Respawn Voltando Mas acho que não vai dar Acho que eu perdi Rupert mesmo Ah, deu Véi Pronto Valeu Deixa eu só pegar Os negócios aqui Valeu Ai, ai E aí, cara Ei, senhor Você gostaria de ter Uma de minhas garrafas? Com ela Podes completar Sua energia Eu posso vender Eu posso vender uma Por um preço baixo Baixo Apenas 100 Rupias O que você me diz? Tá interessado? Beleza, daí vai Boa, pechincha Muito obrigado Mostre isso ao mundo inteiro, ok? Isso é bom para os meus negócios Beleza Isso é uma garrafa mágica Guarde itens E use mais tarde Muito bom Muito obrigado, viu Deixa eu entrar aqui Ah, aqui tem um bagulhinho Tem um segredinho aqui A cara do Mario aqui É o Mario, rapaz Puxa o Mario Ae Só um segredinho Grande Easter Egg do Mario Beleza Que delícia Os matos da respawn Meu Deus do céu O que foi? O que foi? O que foi? Respeita É chato, velho Amei, tá entrando na casa dos outros E dando isso, né? Oi Oi Link Desculpe o quintal Está crescendo ainda Obrigado pela visita Estou contente por ter companhia Para conversar Eu lhe contarei Uma história interessante Sobre um lago Na fonte do rio O tesouro de Zora Faz de você quase um peixe Hehehe Eu tinha amado ver isso Ah, beleza 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 Olha Tira esses matos daqui Vamos ver se vai sair um Vamos ver se vai sair Um soldado do meio do mato Da casa do cara Que não sai, né? Olha Que delícia Que delícia Mumble 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 Meu filho realmente gosta de tocar flauta Mas ele foi procurar a força dourada e não voltou Onde será que ele está agora? Não sei Uou Eu vi ela Uma jovem simpática Na cachoeira Onde o rio começa, Link Eu acho que você deveria Encontrá-la Acho que você gostará Se ela for bonita Ah, quero ir lá, mano Tem um bagulho ali atrás Deixa eu dar minha volta aqui Olha Olha Aê Mais um pote Galinha Vai jogar galinha no fogo É um fogão aqui E aí? Eu não posso sair porque estou doente Dizem que adoeci Por causa do mal ar que está saindo da montanha Esta é a minha rede de caçar insetos Pegue Para você Não estou bom para usar Boa, moleque Você pegou a rede de insetos Talvez possa pegar outras coisas também Valeu, cara Eu desejo melhorar logo É, cara Covid é isso Outro mar aqui, né? Vagabundo Melhoras, filho Agora antes de terminar o vídeo, galera Já está bem longo Mostrar uma coisa para vocês aqui, ó Muito da hora Jala bombinha Explodiu Entrou Matou os ratos Mata os ratos Mata a porra dos ratos E aqui, filho Aqui você farma, tá ligado? Ó Farmou 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 que sabe Aí se você sair E entrar de novo Mata os ratos Quer dizer E farma de novo Tá ligado? Vai farmando Farma Farma E farma E farma E farma E farma E é isso Aqui é uma casinha de farm Beleza, galera Espero que vocês tenham curtido esse início Eu vou terminar no vídeo por aqui Tá bem longo Esse início de The Legend of Zelda A Link to the Past Aqui no canal Tentando fazer o 100% E contando também a história pra vocês Mais uma história do nosso querido Link Beleza? Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não tá inscrito no canal Sim, se inscreve aí Deixa o seu like O seu gostei Que isso ajuda muito na divulgação Deixa também o seu comentário aí embaixo Se você quiser comentar sobre o jogo A série Ou qualquer coisa E tamo junto, galera Aqui é o Bruno Broly Um abraço a todos E Tchau Tchau